Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Chandarte da Liberdade. Esse é o Dicas da Semana e eu sou Bruna Lima, então eu vou compartilhar com vocês hoje dois canais para vocês poderem seguir e acompanhar os conteúdos. O primeiro canal que eu quero falar com vocês hoje é o canal do irmão Adriano Pereira e o nome do canal dele é Meu Propósito. E ele explica aqui no próprio canal qual o objetivo do canal dele, tá? Então ele fala o seguinte, meu propósito é um canal de estudo sobre as doutrinas, princípios e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. O objetivo inicial desse é utilizar a tecnologia no compartilhamento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador com o máximo de pessoas possíveis. Portanto, esse canal é o meio para ajudar as pessoas a entender se os ensinamentos de Jesus Cristo e são acessíveis, são aplicáveis e utilizáveis para uma vida atual. Aqui você encontra as minhas observações sobre as escrituras, sobre programas de ensino da Escola Dominical, conferências gerais, revistas da Igreja e outras ponderações. Se você gostou e apoiai essa ideia, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com mais pessoas para que todos tenham acesso aos materiais. Não é uma iniciativa oficial, o mesmo foi idealizado e é mantido por Adriano Pereira. Então aqui o irmão Adriano, ele deixou muito claro o propósito do canal dele, né? E além disso, ele também fez um convite, né? Para que o pessoal possa se inscrever e conhecer o canal dele. E também deixou ali a observação de que não é um canal oficial da Igreja. Então, irmãos, o conteúdo do irmão Adriano é muito bom. E eu reforço o convite dele para que vocês se inscrevam no canal. Então, aqui no início, olha, a gente pode ver que ele já tem uma parcela de conteúdos, né? Aqui no canal dele. E vamos aqui na playlist, que é onde dá para a gente ver os conteúdos mais separadinhos, né? Que dá mais claro quais são os quadros do canal do irmão Adriano. Então, aqui os quadros principais, né? Então, vem e segue no detalhes, conferência comentada e vem e segue no livro de morro. Claro que dentro dessa playlist vocês vão encontrar outros conteúdos também. Mas, no geral, são esses aqui, certo? Então, vem e segue no livro de morro. É justamente o estudo do vem e segue no livro de morro. Ele fala com detalhes, né? Sobre o estudo do vem e segue no livro de morro. Está falando sobre a experiência dele. Compartilhando mensagens de profetas e outras escrituras, né? Relacionadas aos assuntos do vem e segue no livro de morro. É um vídeo um pouco mais longo e mais completo, tá? Já o vem e segue no detalhe. É o vem e segue no livro de morro. E fala sobre aquele assunto referente a alguma lição, né? Semanal do ensigno. No caso, essa daqui da capa, olha, como vocês podem ver, é uma lei de saúde. Então, nesse vídeo, o irmão vai falar sobre a palavra da cidadania. E ele vai explicar, né? Qual é a visão dele, né? Como membro da igreja, a respeito da sessão 89. Ele fala sobre a palavra da cidadania. Ele vai falar sobre o que vem saindo e fala sobre isso. E ele vai compartilhar ali o sessão dele também. Tem outros vídeos no canal do irmão aqui. Muitas informações também. Que ele conta experiências pessoais que ele passou na vida dele. E como isso pode fortalecer nosso sessão e também se afirmar princípios da vantelha, tá? Aqui temos o Conferência Comentada. É onde o irmão vai pegar um discurso da conferência. E vai isolar esse discurso para destranchar realmente o que foi ensinado ali. Quais são os princípios e doutrinas que estão naquele discurso que está sendo explicado. O canal do irmão Adriano é muito interessante. Tem muitos conteúdos bons. E eu aconselho, né? Indico a vocês a seguirem acompanhar de fato o conteúdo dele. É bem interessante. Tá vendo? Tem vários assuntos sobre a conferência. A lei arrona. É bem legal mesmo. É bem interessante. E, enfim. Ficou um convite para os irmãos aí. Aqui tem o canal da irmã Rosângela Moura. A irmã Rosângela tem um canal onde ela fala principalmente sobre o Vensegme e sobre mulheres inspiradoras. É um quadro que ela tem aqui no canal dela. Então, aqui ela tem os vídeos do Vensegme. Onde a irmã faz mais do que um estudo do Vensegme, né? Ela compartilha experiências pessoais e pensamentos, reflexões dela a respeito do estudo do Vensegme da semana. No caso, ela fala o que ela aprendeu com aquele estudo. Qual foi a visão dela a respeito daquilo. As experiências que ela já passou, né? Que ela pôde associar com temas e com assuntos abordados na lição. Então, ela vai compartilhar isso de uma forma muito pessoal, né? É como eu disse. Não é exatamente um estudo onde você vai ali acompanhar e tentar aprender de modo muito detalhado sobre cada ponto do Vensegme. Mas é, de fato, para nós aprendermos juntos com o testemunho da irmã Rosângela, né? Sobre os assuntos que ela pôde perceber no estudo pessoal dela. E também, é claro, aprender mais ainda sobre o estudo do Vensegme, né? Porque, se não, cada um tem a sua experiência, né? E ao estudar, ela pode ter aprendido de uma forma diferente. Se nós aprendemos, enfim. E com a experiência dela, você tem muito a enriquecer o nosso estudo também. Aqui também tem um outro quadro, que é chamado Mulheres Inspiradoras. Nesse vídeo, por exemplo, ela fala sobre a irmã Cid Carter, que foi a esposa do presidente Wilder Oudio. Ela fala sobre a história dessa mulher, né? O quão a vida dela foi difícil. E tudo que ela passou até, de fato, se tornar a esposa de um futuro profeta, na época que ela ainda não era. E, enfim, como foi a vida dela, as experiências dela, o testemunho dela. E ela também, a irmã Rosângela, ela também compartilha o testemunho pessoal dela acerca dessas questões, né? A visão de fora, né? É um ponto que ela levanta, inclusive, nesse vídeo, que ela fala que nós, hoje, podemos ter uma visão completa, né? Sobre todas as coisas que essas pessoas passaram, né? Tanto o Abraão, né? No tema do Vensegme, né? Sobre toda a sua vida, sobre tudo que ele passou, a gente tem uma visão completa, do início ao fim. Mas aquelas pessoas, naquele momento, tinham uma visão limitada. Eles só sabiam o que estava acontecendo naquele momento. E ela prometeu que isso tinha sido aceita. Então, ela explica como a fé é necessária no nosso agir e como foi necessária na vida dessas pessoas. Então, a irmã Rosângela, ela usa o canal dela, de fato, para compartilhar o testemunho e a visão dela acerca dessas coisas tão importantes, né? Que são o estudo do Vensegme e pessoas que podem nos inspirar ainda hoje, né? Com toda a história de sério. Então, essas são as dicas de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. O canal da irmã Rosângela e o canal do irmão Adriano, que é o meu propósito, tá? Então, fica a dica aqui para vocês seguirem ambos os canais. São conteúdos muito relevantes, muito importantes, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.